A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. A Fundação Luzia Tejada apoia essa causa. O Maciel Café está com mais uma promoção sensacional. Agora, no mês dos namorados, os clientes do Maciel Café concorrem a uma noite romântica no Pontal Tapes Hotel. Coloque uma foto na linha do tempo do Maciel Café na rede social Facebook, com a legenda Promoção Dia dos Namorados Maciel. E deixe seus amigos curtirem à vontade. Quem tiver mais curtidas até o dia 11 de junho, às 18 horas, será o vencedor da promoção. Só podem participar maiores de 18 anos. Não perca tempo. Tire uma foto com seu amor e coloque no Facebook do Maciel Café.